Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e voltamos aqui com a nossa colônia tribal com mods, que já não é mais tribo né, estamos dentro de paredes e portas, tem até latrina, os caras estão chiques, o Matavaz entrou lá no começo do episódio passado, e eu preciso começar a focar já na parte aqui da produção, porque nós estamos chegando no final do verão, e aí o outono já começa a esfriar né, chegou um tumbos no final do episódio né, mas deixa ele lá quieto, deixa eu ver como é que tá a guia de trabalho aqui, plantou algodão, plantou algodão, agricultor, os dois estão como agricultor, podador, eu tô pesquisando, mobília complexa, porque eu já fiz cantaria, e tá aqui pra fabricar a cantaria, mas eu tô sem madeira né, não, tem madeira também, ah, eles estão fazendo um negocinho ali, vamos acelerar o jogo aqui, vamos lá, deixa eu ver, eu preciso esperar ela construir isso aqui, eu já saí aqui o arroz, tá quase pronto, algodão também vai começar a colher, ó o Jackson voltou pra pesquisa, o Jackson é brabo na pesquisa, já clamos, aqui tá apagado ainda, eu coloquei pra temar corpo, só tá certo, hum, que isso, e a tartaruga, aqui tá minha comida, eu 4 refeições, 81 carne, eu preciso de mais comida, mais comida, cadê aqueles bichinhos bonitos que estavam aqui, Onde os Múfalo? Ficou embora? Ah, estão aqui. Matrei esses Múfalo aqui. Vou caçar mais dois pra garantir o rango. O Jackson metendo bronca na pesquisa. Por que você está treinando o cachorro, mano? Eita, o Múfalo atacou de volta. Cadê ele? O louco, o que aconteceu? Esse Múfalo veio até aqui. Uuuuh! Pode vir, Múfalo. Pode vir. Por que você vai desistir da porta? Olha, ele veio por baixo. Sai daí, Juliana. Ah, foi consertar. Vai fora, seu vacilão. Aí, beleza. Voltamos ao jogo. Agora eu tenho comida. Natan está cozinhando ali, mas já já vai fazer carne seca. E pode soltar. Aí, boa. Estou concentrado na mobília, né? Então, depois da mobília eu vou ter que ter bastante madeira. É... Ordem... Vou cortar mais árvores. Vou cortar mais um pouquinho de árvore aqui. Aqui, ó. Tem bastante, ó. Tem bastante madeira cortada. O que eu preciso aqui? Que não está construindo. Preciso de aço. Hum... Vou pegar uma quirelinha de aço aqui. Aqui está bom. Quem está responsável pela mineração é a Juliana. Quando não tiver nada para construir, ela vai minerar. Tá. A minha bichinha é bruta, hein? Você viu? Duas bancadas de pesquisa. Eu fiz três, né? Depois quando as coisas ficarem mais tranquilo... Pesquisa terminada. Ok. Agora vamos para roupas complexas, né? Para já se preparar para o inverno. Se precisar também, né? Se vier uma invasão boa aí, a gente consegue dar uma melhorada nisso aí. Aí, mano. Faz carne seca aí. Depois já vamos preparar para a pesquisa da... Da eletricidade depois. Está pegando aço. O quê? Não acredito. Domesticou o tumbo. Meu amigo. Ih, cara. Eu não mudei ele aqui. Vou copiar. Vou lá. Hum... Espera aí que agora deu bom, hein? Libera tudo aí, mano. Esse Orkshire aqui também. Sai fora. Vou tratar ele com medicina. Tá certo? Tá certo. E eu quero deixar ele mais aqui para dentro de casa. Aqui, ó. Vou colocar uma área aqui onde os bichos também podem comer as coisas aqui dentro. Só por enquanto. Só para ele não ficar lá fora vacilando. Eu quero treinar ele. Onde é que é mesmo? Espera aí. Deixa eu soltar aqui o jogo na moral. Aí. Expandir a área permitida. Gerenciar a área. Nova área. Nomear. É... Animais. Ok. Beleza. Vamos expandir aqui a área de animais agora. Para cá. E vou mandar o... O tumbo para a área de animais. Para ele ficar guardado lá. Pronto. Ó. O Lennon tem um vínculo aqui com esse Orkshire. Tem comida aí para você? Tem. Já comeu até. Comeu o... Não queria que ele come esse meu algodão. Eu queria que ele come esse meu arroz. Comeu o arroz. Caramba. Também enche quase nada, né? Ah, deixa ele aí. Eu tenho bastante coisa. Deixa ele aí. Hum. Temos uns visitantes aí. Vamos ver aqui. Socializar. Juliana. Não. Jackson. Não. Nathan. Não. Não. Ih, caramba. Quem é melhor é a Juliana. Olha lá, Ju. Vamos ver o que esse cara tem para nós. A gente tem uns negocinho aqui já para... Um monte de medicina já. Dá para fazer um... Olha a arma. Caramba. Eu sei que quando começasse uma colônia tribal ia vir as coisas mais fracas, mas os caras já estão vindo maquinados já. Ahn... Ele compra isso aqui? Compra. Eu posso vender as que eu tenho. Mas também 11 conto. Porrete. Vai vender, vender. Vender isso aqui também. Vende o arco. Vende esse arco normal também. O que mais que eu tenho para vender? Mais nada. Para comprar. Tem umas medicina boas aí, hein? Tem umas medicina boas. E agora eu estou com 232. Vamos comprar umas medicina aqui. Caramba, o cara está com umas armas nervosas. Ah, tá. Eu estou com um mod de armas melhores também, tá? Está na descrição lá. Menos 25. Vamos para medicina boa, porque medicina boa... Certinho. Tá bom. Medicina nunca é demais. Olha, a Juliana já trocou, já pegou e foi embora. Espera aí. Não, deixa assim. Não vou arriscar não. Vou arriscar para fazer uma maldade aqui, mas deixa para lá. Está indo bem a colônia para fazer essas besteiras. Aí, começou a colher o pano já. Cantaria. Tarefas... Bloco de mármore, com certeza. Porque granito eu nem tenho nesse mapa, né? Eu acho. Mármore tem bastante. Ah não, mais um rato domesticado, mano. Pode abater esse rato. Tem mais? Essa raposa aqui também pode abater. Ah, tem vínculo com a raposa. Esfarça. Mas não era com o Yorkshire o vínculo? Ah não, os dois. O Yorkshire e a raposa. Tá bom. Olhando já os frutos. Deixa eu arrumar aqui, que eu coloquei para fazer um bloco só. Vou fazer até ter... 310 bloco. Tá bom. Eita, os caras dominaram, hein? Vieram... Colocou uma comida em cima da outra. Tá uma beleza. Eu tô pesquisando mobília complexa, né? Não. Já tenho mobília complexa. Tô vacilando. Vou fazer as camas. Ahn... Arquiteto... Estrutura... Mobília. Cama de casal para todo mundo. Ih, caramba. Aqui é o hospital. Não era para colocar cama. Cama de casal. Cama de casal. Cama de casal. Cama de casal. Casal. Cama de casal. O que mais? Mesa de canto. Vacelei nas camas, né? Coloquei no lugar errado. Coloquei no lugar errado. Já fiz besteira. Eu coloquei essas portas mais para lá e não no meio. Tô ficando meio maluco, viu, mano? Cama de casal. Presente. Deixaram um presentinho. Espera aí que eu já vou ver. Cama de casal. Mesa de canto. Eu tenho que trocar depois. Essa cama sai. Vou deixar preparado já para o futuro. Esse rato aqui é meu? Era. Matei-lo. Tem mais que vem junto com a mobília. Vem a cômoda. Se a cômoda não era para dar um bônus aqui perto da cama? Não precisa ficar exatamente perto, né? Acho que é só... A distância aqui eu acho que já está de boa. O que mais? Posso trocar as cadeiras já. Confortável. Desconstruir, desconstruir. Cortou as madeiras tudo aqui? Não. Mas cortou bastante. Essa cama vai para o saco. E quem que é essa cama? Do Natan e da Juliana. Do Natan e da Juliana. Definir o dono. Natan. Juliana. Aqui é a cama do Lennon. Aqui é a cama do Lennon. Ou até que enfim ficavam parar de dormir no chão. Aqui está tudo certo. Aí está funcionando. A cômoda daqui ela funciona na cama. Beleza. Caramba. Apodeceu a carne. Por que o cara parou de fazer... Carne seca, mano? Apodeceu em 4 horas. Oh, Natan. Você vacilou, mano. Eu posso tirar já esses... Passivos aqui. Esperar mais um pouco. Desconstruir, desconstruir. Aí foi só para onda de calor. Vai apodrecer. Apodreceu. Caçar mais múfalo. É isso. Esquilo, mano. Tem um esquilo de tabela. Como é que está o treino? Ih, o Matavai está escondido no quarto. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi a... Comeu sem mesa. Mas também você comeu sem mesa porque você quis, né, mano? Vamos arrumar esse hospital que já está zoadaço. Excluir isso aqui. Fazer assim, ó. Hospital chique, hein? Eu preciso fazer uma cadeia, né? Mas o hospital, por enquanto, é mais importante. Eu acho que eu vou fazer diferente aqui. Acho que eu vou aumentar esses quartos aqui para essa parte aqui de cima, ó. Vou aumentar para cá, ó. Fazer esses quartos maiores. E aí o que eu faço, tipo, ó... Um hotel aqui, um apartamento. Porque eu vou precisar... Eu vou receber visita, né? Então eu vou ter que ter vários quartos. Porra, tem uma pedra bem na frente. É L, né? Isso. Agora tá confortável. Esse negócio aqui eu acho que... Acho que não precisa ficar do lado da cama, mano. Acho que é aqui, né? Passar isso aqui para perto da latrina. Vamos re-instalar isso aqui de volta. Só isso? Não, tem mais outra. E aqui é a cama do Matavais. Ah, eu tenho que re-atribuir, né? As camas, porque eu... Aí. Tinha esquecido esse detalhe. Não, mano. A cama ali de cima, pô. Desconstruir. Ixi, de quem que é essa cama? É o Murilo. É o Murilo. Atribuir. Aqui sai. Linka com essa cama. Aí, daqui deu certo. Aqui deu certo. Aqui já tá linkado. Eu tenho que fazer tudo de novo. Ainda bem que eu... Opa, você tá errado. Aí. Aí. Aqui tá certo, beleza. Certinho. Certo, beleza. Todo mundo linkado. Tô de bola. Vou aumentar um pouco mais isso aqui, que a Juliana é chata, né? Aí. Vamos expandir de novo isso aqui. Por enquanto eu não vou mexer com o piso. Expandir. Onde mais? Caramba, aqui tirou quase tudo. Ah, é o Jackson aqui. Beleza. Pronto. Onde que tá? Porte de árvore. Pararam por enquanto. Relações diminuíram. Qual foi o presente que deixaram? Olha. Olha. Uma máscara de guerra. Deixa o Matalazzo. Tá zoado. Ele não tá em catarse? Desabafou agora, né? Não é mais catarse. Alguém te mente com fome. Tem uma restrição? Não tem ninguém com restrição? Estranho. Tá precisando de carga. O couro. Era o couro de elefante, sim. Muito bom. Já estamos confortáveis, hein? Tá melhorando. Eita, invasão no finalzinho do episódio. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos dar conta dessa invasão aqui antes de finalizar o episódio. Esses caras... Eita! Um A12, um 38. É isso. Massa de aço. E esse P7. Os caras vieram brabo, hein? Vocês vão vir direto? Deixa eu ver se eles vão vir direto. Ou se eles vão ficar enrolando ali. Vão ficar enrolando um pouco. Eu espero. Eles vão bater no meu poço aqui, né? Vieram. Vou pegar todo mundo logo pra ficar mais tranquilo. Ó, vem. Eipa! Me enganaram. Pô, me enganaram o hard. Botaram fogo ali dentro. Pô, foram lá... Foram nas minhas estruturas que estão pro lado de fora. Não, pega o cara da arma aqui. Você tem arma? Quero esses dois malucos da arma. Quero você primeiro. Esse tem arma? Tem. Pega esse maluco. Ô, Juliana. Por que você não foi? Não vai dar pra pegar aquele ali. Fugiu. O Knuckles vai fugir. Deu ruim. Pega a arma. Pega a arma. Morreu. Não vai dar pra pegar a roupa. Ficou de bola. Meio que fácil, né? Aqui eu já tenho que transformar em hospital. Ok. Eita, a malária aí. Quem falou que ela não viria? Um playzinho aqui. Quem tá com malária? O Lennon. Murilo. Vou lá tratar ele com medicina da Braba. Tá tranquilo. Isso aí não morre nem ferrando. Ok. Tá muito bom. Vamos finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Eita, precipitação tóxica. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.